Red na área pra mais um videozinho hoje com Inwoods, aquele esquema de Survivor Hell, eu acho que é esse o nome, eu não lembro. Cara, resumindo, vai vir um monte de bicho, um monte de inimigo, e a gente tem que ficar matando pra sobreviver até o final do estágio, né, do mapa, enfim. E fazendo upgrade, né, o tempo todo e tal, é, cara, tem trocentos jogos desse tipo, mas eu particularmente gosto bastante, eu curto jogar esses joguinhos, e vamos jogar, né, que a gente tá aqui pra isso. Bom, de início que eu vou explicar pra vocês aqui, quem já tá acostumado a jogar esse tipo de jogo já vai se familiarizar facinho, facinho, porque aqui são as melhorias que a gente faz em game, eu já andei jogando um pouquinho pra testar, né, porque eu nunca sei se o jogo vai funcionar bem ou não, né, então eu prefiro testar antes, a não ser quando eu acabo testando em live. Temos os personagens pra liberar, eu acabei liberando alguns aqui, não é difícil, tá, você vai jogando, você vai liberando aqui, ó, aqui tá escrito o que você precisa fazer, então é bem de boa. Eu não joguei com outros, eu tava jogando só com cavaleiro, então, não sei, cara, eu vou pegar esse maluco da marreta aqui pra ver, que parece ser bem interessante. Aqui tem os status, né, e o que ele faz com o braço direito e o esquerdo, a princípio são dois tipos de ataque, né, eu vou jogar no controle, estamos aqui no PC, e bora, né, primeiro mapinha aí. Esse tipo de jogo não tem segredo, né, vocês já estão ligados, vocês já estão ligados, vai ficar andando e batendo, eu coloquei pra ele atacar automaticamente. Aqui ele joga a presa, o filho dá uma arretada, mano. Você quer arretada, né, tá? Ah, cara, antes que eu esqueça, baixe a música, tá? Cara, a música é bem chatinha e fica nesse loop aí, insano. Mostrar dano, eu, eu deixo ligado, mas, bom, vocês vão ver aí, eu acho que acaba aumentando muito a poluição visual. Nossa, vocês estão olhando aí porque, né, não são fontes pequenininhas, cara, os danos estão bem grandes. E eu acho que se tirar fica mais da hora. Ó, tá vendo? Não fica tão poluído o visual, né? Vamos lá, tocar com pacotes, cara, flechas, aumenta, flecha. Então, o jogo se chama Inwoods, por um motivo específico que a moedinha do game, são árvores, né, madeira, woods, pra quem não sabe, woods em inglês é madeira. É o que a gente vai gastar pra fazer upgrades aqui. Lógico, esses aqui não, porque esses aqui são upgrades de XP, tá? Porque a gente vai sub nível e vai e vai ganhando. Mas, quando a gente mata um vamos colocar em mini boss, ou boss, eles soltam uns baús, e aí a gente tem um os upgrades especiais aí, né, vamos colocar assim. onde a gente ganha mais habilidade e tal. E as moedinhas que vocês estão vendo ali de cima é pra fazer o upgrade do personagem da sua conta, vamos colocar assim, só que fora da partida, sabe? Onde eu mostrei lá no comecinho do vídeo. Aumentar o ataque. Cara. Vamos aumentar o ataque aí, né? Inclusive, deixa eu aproveitar a embala e perguntar pra vocês, vocês preferem o gameplay comentada? Ou preferem vídeo... Sem voz, né? Só ficar assistindo o vídeozinho mesmo do jogo. Eu decidi, inclusive, gravar sem webcam, porque eu acho que fica mais legal pra vocês, né, assistir a tela do jogo e tal. Mas se eu resolver levar pra live o game, né, vocês vão me ver lá em primeiro, a gente vai trocando ideia e jogando. Mas eu acho que esse primeiro vídeo aí, pra conhecer o game, fica legal vocês acompanharem a tela sem nada, né? Aumenta em dois o ataque, aumenta gelo, ataque... Caralho, é gelo. Ah, mas eu tô com ataque de água, parece? Acho que é, né? Vem dano. Ó, tipo esse aqui, ó. Se eu matar esse aqui, eu acho que ele vai me dar um baú. Ah, cara, ele ficou um tonto. Isso aqui é veneno, isso aqui? É veneno. Veneno, geralmente, é verdinho nos jogos, né? Aí, ó. O baú que eu lembro pra vocês, e aí aqui a gente tem outro glitch. Calma aí. Afastar os bichos, pra mim. Pra gente conseguir pegar. Aí, charada. Vou ter que atrair eles, mas eu não consigo pegar. E a gameplay padrãozinha, né? Vai aumentando o nível, vai aumentando a dificuldade. E a gente tem que se manter vivo. Ah, machado. Cada ataque cria uma cópia idêntica do ataque pra trás? Pô, interessante isso, hein? Ó, aqui é onde a gente vai gastar as madeirinhas que eu falei pra vocês. Tô com 45 só, então... Não vai dar pra comprar. Bora. Vai dar. Foi dessa vez. Mas é sempre bom... Tem que ficar preparado, né? Com bastante madeira. Coisa que eu não fiz. Então, não me cofinho. Quando vêm os boss, você vai começar com bastante madeira. Cara, esses javali são os bichos mais chatos, tá? Eles te dão uma cabeçada, mano. Muitas vezes vocês não conseguem viver a pé. Pô, na real, esse cara da marreta aqui... Não sei não, hein? Arremessa o machado em direção ao inimigo. Ó, atingir o objeto. Cara, vamos ver esse machado aqui. Tô vendo o machado. Tão vendo o machado? Eu não tô vendo o machado. É muito chato esse java ali, mano. A outra coisa que eu percebi... O jogo não tá tão bem otimizado. Quando tem muito inimigo, cara. O FPS cai muito, tá? Eu percebi isso nos momentos de... De velocidade... De velocidade, não. De muito inimigo. Cara, o FPS cai demais, mano. Não chega a ficar injogável, tá? Mas... Tipo assim, é extremamente perceptível. Não tem como você não perceber que o jogo tá lerdo, sabe? Mas o jogo é novo, então, né? Eles vão otimizando com o tempo. Inclusive, né? Dependendo de quando você jogar isso aqui. Ou assistir. Às vezes o jogo já tá totalmente diferente, né? Reduzir em 20. Aumentar... O que é isso aqui? De máximo, eu aumento em 1. Eu sou de máximo a cada 5 segundos. Tá bom? Eu tenho um pontinho a cada 5 segundos. Galera, aproveitando... Deixa o likezinho. Comentem o que vocês estão achando. Vocês gostam desse tipo de jogo? Escutem esse gênero. Comentem, se inscrevam e ativam, né? Os sininhos pra vocês saberem quando... Eu tô postando o vídeo. Eu ainda não tenho uma data específica, né? Mas... Se vocês ativarem as notificações, Vocês vão saber quando eu postar. E as lives são, por enquanto. Diariamente, tá? Aí depois das 6. A minha meta é tentar começar mais cedo, né? Mas... Então eu ainda não consigo. Ó, o FPS já tá em 50, ó. Se vocês pegarem o início do vídeo... Tava mais de 100. Aumento em 2 o high, aumenta o high de ataque. Normalmente, esses jogos... Eu joguei muito aquele... Aquele dos anões lá, cara. Como é que é o nome? Os anões mineradores lá. Só que é a versão desse jogo, né? É um survival. Oficial não, né? E lá foi um dos mais difíceis que eu joguei, assim. Porque eu não consegui... Dar uma build que me salva. Porque você vai subindo os estágios, né? Vai ficando mais forte. Mas os inimigos vão vindo pior. Aumenta em 10 o ataque físico projéteis. Dano crítico. Em 20%. E lá você vai descendo os níveis da fase, né? Até nível 5, eu acho. Onde você enfrenta o boss no final. E lá eu achei muito difícil, cara. Aqui eu não consegui sentir tanta dificuldade. Quando você acerta uma build muito boa. Você pode até ficar parado. Dependendo. Quando eu tô aqui no começo ainda, eu sofro, né? E os upgrades que eu falei com a moedinha. Eu acho que os upgrades são para os personagens, tá? Eu posso estar falando errado, mano. Eu não sei se é pra compensar os personagens. Bicho de prédio aí também. Mas demora muito a morrer, cara. Qual é que é esse? 40 já. Cada segundo arremesso, shurikens. Vamos ver. Deixa eu ver. Dá de ver? E é sempre bom ter habilidades que circulam o personagem. Ou joga coisa em volta. Enfim. É jogo demais, cara. Olha o FPS morrendo. Já tá em 40. O meu PC vai explodir. Você que eu otimizar muito isso, mano. Assim, eu tenho um PC razoável, né? Imagina se você for jogar num PCzinho com... Já é mais low, né? Se o jogo não tem configuração. Só joga, né? Você pode diminuir a resolução. Vai ajudar. Mas se não tiver bem otimizado... Putz, vai ferrar toda a gameplay, né? Aumenta em 1. Ataque físico. Aumenta em 8. Velocidade de ataque. Aumenta em 8. Alcança... Não sei. Eu quero. Ele que aumenta um ataque. E velocidade eu quero. Acho que as marretadas dá mais menos, né? Quebrou o vaso. Esse vestido de pedra aqui demora muito, né? Ó, tem uns vasinhos pra pegar as moedas, né? As moedas seriam... Mais raro do jogo, né? Colocar assim. Caiu alguma coisa ali. Ah, um baú. Putz, pra pegar aquele baú ali vai ser embaçado, hein? Vou tentar dar a volta aqui, mas... Aumenta em 10 o ataque de veneno. Aumenta em 10 o ataque físico. Aumentar em 20%. Em 20% a velocidade de ataque. Aumenta em 10 a chance de crítico. Projetos de ataque único se dividem. Não sei o que que é, cara. Eu vou pegar veneno, mano. Vamos aqui. Ao atacar, lança duas bolas de fogo. Eu tenho dinheiro pra isso? Tem. Aumenta em 50%. Aumenta em 50% a distância. Caramba. 5 poder de repulsão. Ataque de veneno. Ataque de gelo. Aí eu não tenho mais dinheiro. Eu tenho que pegar isso aqui, ó. Acabou o dinheiro. Eita, o que é isso? Aumente 5% de repulsão, aumenta em 50% a distância e a velocidade de movimentos projéteis O que é esse circo aí? Eles ficam tomando dano? Nossa, a mínima ideia que você viu isso A madeira nela começa a ter todas as madeiras A geleinha já mudou de cor, então é amarela Elas ficam tomando dano nesse circo A pedrada Aumenta em 20% a velocidade, aumenta em 30% a ganha de experiência Não é empurrado, porra, experiência, né? Precisa ganhar mais coisa aí, mano O boneco tá muito fraco Falei pra vocês, estão vendo que Tipo, eu não tô tão ufado Por enquanto tá relax pra sobreviver O mais chato é o javali, mano Se vocês jogarem, vocês vão me entender Tá, mas assistindo não seja tanto Perceptível, né? Mas, cara, eles são muito fórreos Esse círculo aqui não sei o que faz, não Eles vão tomando dano Aumenta em 5 poder de repulsão, aumenta em 15 de chance de crítica Aumenta em 5 poder de repulsão, aumenta em 2 o ataque de raios Repulsão é você jogar eles pra trás, tá? Quando você bate Ah, mas eu não tô curtindo muito essa dude não, viu? Eu deveria ter focado total em velocidade, mano Um jogo muito famoso nesse estilo que veio recentemente é do LOL Muito famoso que é do LOL, né? Eu falo assim, porque se eu falar LOL, todo mundo vai conhecer Eles fizeram um jogo nesse estilo Eu não joguei ainda, né? Mas eu já vi E parece que ficou muito bom, mano Aumentar em 100 área de coleta Reduz defesa, aumenta em 5 poder de repulsão Menos inimigos perto de você, melhor, né? Aumentar em 10 velocidades Preciso de ataque, mano Preciso Tá marretado aqui, mano Sei lá, mano Aumentar em 5 poder de vibes Tô ficando bem paio Tem um bicho muito urna, mano Cobrinha ruxa agora eu não consegui não matar os bichos eu não vejo o lance esses jogos cara é mais mais de boa né certeza que a galera tryhard mas eu geralmente jogo isso aqui eu não tô se eu quero jogar alguma coisa tá ligado para ficar de doce cara só tem um joguinho simples cara vai por mim esse tipo de jogo aqui uma vez que você gosta de negócio é viciante tá o chefe ele vai me dar um baú se eu matar ele é muito interessante você quer ficar jogando você quer passar e você quer ter os upgrade né você quer deixar o boneco rotinho para conseguir ganhar e as tretas sem dificuldade aqui ó meu Deus eu me tranquei a saúde máxima aumenta o câncer do ataque e aí eu vou morrer em chat e aí eu tenho um negócio de recuperar a vida né E aí E aí E aí Ah, lá vem. Eu vou morrer. Essa build aqui não ficou forte não. Um outro que eu joguei desse gênero é o... Era um Vampire Survivor, acho que é. Nossa, eu joguei bastante também, cara. Não era Vampire Survivor? Eu não lembro agora. Tem um outro que eu quero gravar ainda, que é nesse mesmo... Eu vou morrer. É nesse mesmo estilo, mas a estética dele é toda parecida com... Parece Diablo 2, mano. É bem legal o visual. Recupera toda a solução. Aumenta em 4 fogo. Redigindo em 10. Vou sair de ataque. Projeto de ataque único. Cara, vamos aumentar o fogo aí. Meu Deus, se eu tomar mais uma pacada eu morro. Morre. 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 Bom, foi a primeira run, então o boneco tá fraquinho ainda, como eu falei pra vocês. Não tem os upgrades, né, nele. E aqui, ó. Os melhorias. É, então essas melhorias com a moedinha é pra cada boneco. Que eu achava que era tipo pra... Pra todos, né. Ah, mas calma aí. É pra todos, sim, ó. Não, tá aqui as coisas que eu tinha feito. Não sei, mas ele tava tão lento. Olha aqui, a velocidade de ataque tá quase no máximo. Ele tava lento ainda, né. Lenta experiência, drop de moeda. Vou botar no talo aí. Ó, tipo, velocidade e tal. Bom. É isso. Não é que se fazer um videozinho curtindo, não adianta fazer vídeo longo. Porque o que vai mudar são os personagens, na verdade, né. As habilidades, as pancadas ali. Mas... Eu queria só mostrar mesmo, né. Que é mais um desse estilinho aí. Eu não sei se eles falam que é um roguelike survival, um roguelite, ou... Um... Como é que eu vi? Esses dias falando. É o boss. Boss hell. Um negócio assim, cara. Eu não lembro. Mas enfim, gente. Brigadão aí. Me deixa... Eu saber, né. Nos comentários se vocês curtem esse tipo de vídeo. Se querem vídeo com a gameplay comentada ou não. Ou se querem com webcam ou não também. Enfim. Eu particularmente acho legal mostrar o vídeo pra vocês assim, né. Não necessariamente com a voz. Mas eu gosto que vocês fiquem com a tela limpa, né. Pra ver o vídeo. Quando o joguinho é novo. E claro, depois se eu tiver na live, vocês vão ver. Normal, né. Ou webcam. Enfim. Mas é isso. Deixa o likezinho. Comenta. Se inscreve. Ativa as notificações. Que é importante. Quase ninguém ativa as notificações. E compartilha se quiser, né. Ajuda aí. Ajuda pro canal ainda não é monetizado. E monetizando vocês vão me ajudar muito. Inclusive a trazer jogos novos, né. É isso. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem. E mais tarde tem livezinha dependendo do horário que você está vendo, tá. Mais informações estão todas aí na descrição. Fui.